Sabe aquele final de semana que você só quer ficar em casa vendo um filminho? Esse pijaminha aqui com certeza é uma ótima pedida. O modelinho dele, gente, tá um pouco mais diferente, tá? Vem com esse shortinho aqui mais justinho e esse cropped larguinho com essas manguinhas. Vê se não tá lindo, eu amei, super confortável.